Mais uma vez vamos falar de campeonato rondoniense que acontece nesse ano de 2019 e o município de Rolim de Moura vai sediar alguns jogos, mas o que a gente quer saber realmente do Benelete que é responsável pela autarquia de esporte aqui no município de Rolim de Moura é como que está o andamento do estádio, porque foi exigida aí algumas mudanças para que realmente acontecesse os jogos aqui no município de Rolim de Moura. O Corpo de Bombeiros agora nos notificou querendo projeto de pânico e incêndio. Aliás, não só do estádio, como de nós esportes, todos os estabelecimentos que existem em quadra esportiva todas as escolas do município, escolas do estado, enfim, é uma nova norma e nós temos que nos adequar a isso. Mediante isso, precisa de um engenheiro de segurança do trabalho para fazer esse projeto, foi feito o projeto já foi protocolado dia 18 de dezembro no Corpo de Bombeiros e agora, segunda-feira passada, foi liberado o projeto para nós estarmos executando só depois do projeto liberado que poder executar. Então, começamos a executar o projeto e temos o programa do período chuvoso tem que construir escadas, corrimões, saídas de emergência um monte de situações que tem que ser feitas. Já estão sendo executadas, estamos fazendo, é uma correria muito grande para fazer. Não sei, nós estamos tentando, Mário, para domingo ver se nós conseguimos já executar pelo menos uma parte e ver se o Corpo de Bombeiros nos libera. Agora, se não conseguimos para a primeira rodada, que já é domingo, essa liberação do Corpo de Bombeiros, com certeza na próxima rodada já vai estar liberado. Mas o jogo normalmente vai acontecer, inclusive no site Mário da Federação, está confirmando o jogo em Rolim de Moura, até com os portões fechados, se não conseguimos o laudo do Corpo de Bombeiros. Mas nós estamos lutando, eu estou indo inclusive agora protocolar no Corpo de Bombeiros algumas alterações que eles pediram no processo. Agora o nosso grande entrave é conseguir executar isso, não só executar, como depois impedir a vistoria do laudo. Eu estou correndo para ver se conseguimos liberar até domingo o estádio. Na verdade, então, não vai acontecer, vai acontecer os jogos com portões fechados até por medida de segurança. É, com certeza, é medida de segurança, até porque nós estamos construindo lá, estão construindo escada, tem material de construção, tem tijolo, tem areia, tem pedra, tem a ferragem que estamos fazendo. Se nós formos lá, o pessoal da Secretaria de Obras, todo está lá trabalhando. Tem quatro pedreiros, tem metalúrgico para fazer os portões, abrir os portões, o pessoal está trabalhando. Agora estamos correndo quanto tempo, não é, Mário? O Corpo de Bombeiros só nos liberou a semana passada para nós podermos executar. Nós não poderíamos, deixar bem claro aqui para o torcedor nosso, os portistas, que nós não poderíamos estar mexendo antes, no ano passado, sem o projeto estar autorizado pelo Corpo de Bombeiros. Até porque a gente tem que saber o que o Corpo de Bombeiros exigiria e onde que é para ser feita escada, onde é para colocar os rimões, onde que era saída de emergência. É tudo isso que o Corpo de Bombeiros nos passa. Então, só passou, foi liberado agora e nós estamos correndo para executar. Só que não é pouca coisa, é muita coisa que tem e estamos correndo quanto tempo. Inclusive, o doutor Júlio do Guaparela esteve comigo no Corpo de Bombeiros também, ele presenciou, ele está sabendo, acompanhando a situação, inclusive está nos ajudando em compra de material. E, se Deus quiser, vamos conseguir. Se não conseguirmos agora, essa semana, mas o próximo jogo, com certeza. Por essa determinação do Corpo de Bombeiros, não é só para o estádio, isso é geral. Por exemplo, também do ginásio de esporte, também foi pedido. Desde o ano passado, já foi protocolado na Paz, que é a empresa que faz os projetos para o município, não só de Ror de Moura, como da região, os municípios da região, já está protocolado lá, desde dezembro, início de dezembro, o processo. Só que tem as prioridades. As escolas municipais também foram notificadas que tem que ter agora o projeto de incêndio para antes, então a prioridade hoje é das escolas. Nós conseguimos correr com o estádio, deu certo os projetos, mas tem prioridade, não só do município, como do estado. Deixar bem claro ao nosso público que esse projeto agora é de nível de município e de estado. Então, é necessário. E aqui o Corpo de Bombeiros também tem, para analisar, tem um monte de projetos. Você vai lá, entra, tem que estar na fila também de análise. Então, esse ano você correria também para o ginásio de esporte. Está dando prioridade agora para o estádio, porque vai iniciar o campeonato. E depois correr para ver. O projeto já está protocolado, na paz o pedido. Então, eles já estão, vamos ver quando que eles vão nos entregar o projeto do ginásio de esporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.